E hoje, galera, a gente vai ter que escolher o nosso time de Pokémon através de emojis e... Vocês querem postar quanto que a gente vai perder ali no meio do vídeo? Sempre que acontece, né? Então, fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês. Quer deixar o like e comentar a palavra Pixelmou em 3 segundos? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, desafio do like da Valena em 3 e 2. E agora, com o Trevinho e o Mega Super 1. Que seguiram, galera? Então, agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido. No vídeo de hoje, galera, basicamente, o nosso time vai ser decidido através de emojis. Os meus amigos vão ficar aqui em cima e vão mandar, tipo, qualquer emoji que eles quiserem pra representar o Pokémon. Por exemplo, o Chiquinho, se ele quisesse me entregar o Pokémon, ele ia usar esses emojis aqui. Vai, Chiquinho! O Pokémon é esse? Não seria uma Potena, não, né? Seria! Acertou! E o Trevinho também vai me mandar um Pokémon. Vai, Trevinho! Olha, que Pokémon é esse? Através dessas dicas, eu tenho que decidir qual Pokémon que vai fazer parte do meu time. Beleza, mano? É, basicamente, isso, o minigame de hoje, fechou? Quem quer ser o primeiro aqui no meio? Você, né? Você, ela tá aí no meio. Ah, filho. Mas você ia querer ser do mesmo jeito, não ia? Tá bom, eu vou, então. Pegue aqui os vídeos de vocês, mano, que vão ser a pá, né? Pra derrubar o amigo. A placa. Vão ser Master Ball e placa. Que a placa serve pra escrever o Pokémon lá atrás, tá? Pra os espiritinhos não trocarem o Pokémon depois, né? Mas quem troca? É, ok, né? Mas quem trocou? Pera, você troca. Eu não! Eu posso muito fazer uma coisa, mas... Ó, ó, eu vou virar de costa, e aí vocês escrevam o Pokémon, e aí quando tiver pronto, me avisem, beleza? É, tudo bem. Acabado? Eu já acabei. Ah, impossível. Já acabei. Já? Nem vamos acortar? Não. Impossível! Impossível! Tá, vai, Xará, primeiro você, vai. Não, não, faz o primeiro trabalho, faz o primeiro trabalho, que tem uma emoção. Eu vou te especificar, eu quero usar. Tá, vai, Trevor. Calma. Cadê? E... Preparar? Ai, virou tudo o código, agora sim. Não liga que tá escrito no meio, tá? É só pesquisar. Tá, espada, azul. Tá! Vai, Chiquinho, deixa eu ver o seu. Ah, mano, azul e um pau. Ah, 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 ah. Vai ser assim, cara. Cara, mano. Mano. Galera, comenta aí embaixo qual Pokémon você acha que é, tipo, azul pato. Vai comentando cada rodada pra eu saber quem vai acertar a maioria, fechou, mano? Eu quero ver quem é realmente bom em Pokémon. Cara, eu vou no Trevor porque eu já deduzi pelo emotion qual Pokémon do Trevor. Certeza? Vou, é um Zamazenta, né? Ué, tu pegou a espada? Ah, eu... Não vai derrubar? Vou, mas é um Cobalho. Não, derrubar o Xará porque eu não escolhi ele. Ah, ah, tá. Pera, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, virou, escolhe e derruba quem tu... É, eu te salvei, Tremeão. Cobalho, mano. Era uma trollzinha, Taufinho. Você. Nossa, eu perdi um com a Cobal, mano. E você tem tanta ansiedade. Mas Cobalho é bom, mano. Não, Cobalho não é ruim, não. Você tem tanta sorte porque eu podia tanto ter feito um Pelipper em vez de um Cobalho e em vez de um Cobalho eu vou ser um escolhido. Vou acabar com você, Chiquinho. Vai, spawna aí, Tremeão, pra mim, mano, por favor. Caramba. Cobalho é um... Tá, mano. O Chiquão me perdiu de vir no meio. Tá, vai lá no meio, então, Chiquinho. Que, Chiquinho? Preparado, mano? Preparado. Ó, vamos lá. Eu vou te lançar os meus emotions, vai. Toma, então. Toma, então. Ah, isso aí, já. Toma, então. Toma, vai, Tremeão, seu. Ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, pode ser tantas coisas. Pode ser tantas coisas, meu. E agora, hein? E agora, hein? Eu confio no meu amigo, Fih. Mas... Ninguém cai na... Minha Pokémon voa. Lunada. Tá, pra você que não dá Cry, mas tá ótimo. Eu sabia que era Lunada, pra ficar lá na lua. É, vai, spawna aí, já captura, Chiquinho, mano. Ou Trevor, não sei, tanto faz. Alguém spawna aí. Eu vou... Ah, vai, spawna. Eu vou, spawna, spawna. Nossa, tá. Ó o meu, Fih, ó. Aí eu vi, era um Zygarde, né, mano? É. Sai fora. Agora, Tremeão, sua vez, tá? Vai lá. Mano, posso já lançar o emotio, mano? Lança, 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 lança. Então toma ele. Deixa eu escrever. Escreve. Nossa senhora, você me complica mais, né? Tá, vai, Tremeão, vai, Chiquinho. O meu é esse aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Deixa aí. Ar? Não, esquece o ar. O ar não faz diferença. O ar? Ah, é o que, Chara? Não, não. O ar é só isso aqui. Ah, ele ia me dar outra dica. Eu acho que eu não sei qual que é o Pokémon do Chará, mano. E aí, Tremeão? Eu vou do Chará, acho que é o Raikosa. Será? Será que era? É o Raikosa. O cara não derrubou o Ofo. Nossa, eu sabia que era o Groundon, mano. Acho que abriu o bloco. Mas eu confiei mais, porque o Ofo podia estar me trolando, que nem eu trolei esse dia do Sinanitar, Nossa, então eu fui o que peguei o pior Pokémon. Não pegou, não. Não. É o Balion, velho. Mas ele é bom, velho. Ele é bom. Nossa, ele desfoi todo mundo, velho. O cara tá com a Raikosa, falando que ele é bom. Mas é bom, cobalho mesmo. Tá, agora é minha vez aqui, vai. O Rui ou o Setau Ausa, esse é ruim. Ah, não consigo pegar. Ele tá voando? Ah, que pena. Que pena. Pô, peguei, vi. Ficou sem. Não, não, não. É do server, ô louco. É do server, que isso? Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Já lança, vai. Já lança, vai. Pode ir, pode ir. O meu A6. Ah, que isso, cara. Tá. E o seu, Trevinho? Tá, calma. Tá uma... Mano, eu acho que eu sei qual que é os dois. Tá. Eu também sei. Eu acho que o Trevor... É um Volcano e o do Xará é um Caiogre. Eu vou no Xará, mano. Deixa eu ver se é mesmo. É um Caiogre mesmo, acertei? É Volcano? Agora você não pode regalar, hein. Tá, espalda pra mim, Trevinho, por favor. Que o Chiquinho caiu. Não sei o que aconteceu. Eu cachei do nada. Não sei. Não entendi. Ih, vai ficar sem Pokémon na rodada. Então vai, Trevinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Ah, acho que eu volto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Eu volto. Aí. Ah! Voltei? Então, tá. Acho que a minha dica é pra você. Tá. Ó, a minha dica é pra você. Tá. Os dois são dragão. É. Ainda tem o Volcano. E aí? É o Borão do Trevor. Não! Ah, fi? É, fi, você deu o Zeca. Tá bom, tá bom. O Zeca é o Zeca. Era um Hash. Nossa, era? Não. Tá, mano. Agora é o Trevinho lá no meio, mano. Bora lá. Já toma a minha dica aí pra você, mano. Já pega. Então toma a minha dica aí, então. Já pega. Nossa. Nossa, mano. É um frisbee aquilo ali? Melhor é o do Xará. Ah, eu sei qual é o do Xará. Acho que eu vou do Xará. Tá, o que que é, então, mano? Vai lá, vai lá. É o Mewtwo, nem preciso ver. Ai, é o Mewtwo mesmo. Entendeu? Mewtwo. Nossa, o cara transcendiu. Era um Landon. O Landon. Entendeu? Eu não peguei os... O que é o do Landon, o Sof? É porque era um bigodinho, né? E ele era tipo um voador, tá ligado? Ah, aí começou. Não, mas por que, mano? Não tinha como apresentar coisa voando, mano. Mas por que o bigode tem, mano? O que? O Landon parece um escorpião com aquela caldona. Aí o ar, tá ligado? Escorpião. Um bigode. Escorpião. Escorpião foi forte. Vai. Vai, vai, vai. Escorpião foi forte. Eu prometo que eu tô com bastante medo, velho. Demorou. Não, mais que o normal, vai. É um gatinho no sol. E o do Chiquinho é uma abelha. Ah, do Chiquinho eu acho que é Naganadel, mano. Eu acho. E do Trevinho um gatinho no sol, mano. Eu sei qual é o do Trevor. Cara. Sol, sol, sol. Ah, mano, eu tô curioso. Eu vou no do Trevor. Chiquinho foi mal. Não! Não era um gato. É um sol galil, né? Era um Zez! Era um Zez! É um lobo e tá na Plains, mano. Nossa, que coisa ali. Ah, o meu era Naganadel, mano. Demorei uma vida pra achar. Espalda um Zez! Dá pra precisar os nomes, Xará, sabia? Ah, sim, mas eu não sabia. É pra você... É, mas eu não sabia como é que era o nome disso em... Não é? Você não é o nosso tradutor oficial? É que eu não sei inglês, frente. Eu não sei o Brasil. Ah, tá em inglês. É só você... Tá, mano. Bora lá pro terceiro Pokémon do Chiquinho, mano. Deixa eu dar uma pensada. Então toma esses emotes aí pra você, vai. Ah. Então toma. Já toma. Um é o Batman. O Batman. O Batman. Não! Mano, você... Tem chance do Trevor, se é o que eu tô pensando, mas a gente não sei. E eu... Eu me perra a mão. Então o mano do Trevor. Eu acho que é um Galil X-Shadow dele, mano. É mesmo. Aêêêêê! Nossa! Nossa, você deu um Galil X-Shadow. Nossa, não, Trevor, não! Trevo, ó. Dei dois muito bons pra todo mundo, mano. É. Vamos lá. Eu quero ver o presente pros meus amigos. Vou me dar tão ciúme. Vai ser bom, relaxa. Deixa eu te falar, né? Tipo, Chiquinho, mano. Vamos ver mais, Lindo. Shadow Rider. Pega aqui, Chiquinho, mano. Como eu falo agora, seria muito engraçado. O Trevor deu um Pokémon bom pra todo mundo. E agora o Trevor pegar um Pokémon ruim, né? Sai fora! Não consigo sair. Mano. De Battle of. Meu Deus. Pega aí, Chiquinho, mano. Tá! Seria muito engraçado, né? O Trevor pegar um Pokémon ruim agora, né? Seria, né? Relaxa. Próximo eu também boto. Ah, é verdade. Seria muito engraçado, né? Tem que pensar que ele é o próximo, né? Mas, Chiquinho... Relaxa. Relaxa, eu nunca falei isso com o meu amigo. Ó, eu vou te... Mano, eu acho que eu já até acabei, Chiquinho. Mano, sorteio, sorteio. Calma, calma. Quer ver que ele ia colocar coisa ruim e vai falar, Nossa, mas ele é mó bom. É que eu quero ver em batalha, tô ligado. Eu também quero ver o... O Poipol, mano. Tá, Poipol, não. Eu acabei, Chiquinho. Calma, calma, calma. Ó, corte. Ó, corte, vindo. Ó, ó, ó. Ó, é o emote de grama. Hum, é o emote de grama. Ó, já vou lançar, Trevinho. Já lancei pra você. Ó, pode virar, Trevinho. Já lancei pra você o emote. Já toma ele. Ah, eu sei qual que é o chará, mano. O que que é o do chará, mano? Não desvendei. Será que é o fego do chará ou o fego do ovo? Será que você é o fego do chará? Será, será, será? O que é o do chará, mano. Ah, ninguém vai no meu, mano. O que é o ultra necrosma, né? É. É, o do chará é o mascarada. Ah, mas ela não é muito bom se não for coisado, mano. Juro. Ah, é só o Sucker Punch. Não, mano. Não tem muita coisa, mano. Já ela veio lá e o 48, tá doido. Vai, minha vez agora aqui no meio. Vai, mano. Pode lançar os emotios, mano. Um do Trevinho é um E.T. E o do chará é um pato. Mano, você não colocou o cocaval de novo, né, chará? Não sei. Ai, mano. Não acho que nem é cocaval, mano. Mano, pior que tem... Eu vou no chará. Nossa, relaxa. O que ele pegou? Tá bom, respawn aí. Eu sabia que ele ia pensar que era o cocaval. Spawn aí. O cocaval tem que ser secreto também, né? Todos tem, mano. Ah, começou então. Começou. Começou. Ah, não. Não queria ter que começar isso. Começou. Aí. Começou. Tudo bem, Chiquinho. Tudo bem. Tá bom, Chiquinho, mano. Eu sou um ótimo amigo, tá bom? Por que eu comecei isso agora? Desculpa, mas... Não foi. Tá, então pega o meu aí, então, Chiquinho. Vai. Aí. Eu dou o que eu sei, mano. O meu é esquisito, né? Calma, qual mais? Pode ser um cavalo de gelo. Gelo só pensava, vê se eu não tô sentado. Ai, verdade, né? O Wolf tá querendo trollar aí, ó. Ah, eu não sei se eu vou no Wolf, mano. Eu vou no Wolf. Ele tá fazendo psicologia reversa comigo. O meu grita. Mas ele é de água. Mas ele é azul. O gelo é azul. Mas... Não devia ter feito isso, Wolf. Pode, vou spawnar um King, grita, tá? Bem nessa hora, Wolf. Tu me faz isso? Bem agora que eu vou ter que escolher? Olha o que eu tenho! Olha o que eu tenho! O quê? Um Pelipper! Olha o que eu tenho. Meu os caralho aqui não é secreto. Para, vai. Tá. Olha o Trevor. Eu não fiz nada. Eu fiz coisa boa. Para, hein. Olha o Trevor, beleza. Não, é o Trevor, né? Não, prepara, prepara, prepara. Que viu? Pode ir, então, mano! Pode. Então vai. Pega a minha dica aí pra você. Ah. Macaco, cachorro, 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 leão. Adorei. É todos os animais, ele. É um híbrido. Ele pode ser todos os animais. Ah, será que eu quero? Ah, mano. Olha o que eu tinha lançado com o Zedra, viu, mano? O Brossê Falon é um palhaço, mano? Da Che Falon? Meu, esse aqui veio errado. Ele é um palhaço louco? Eu acho que é. Mas como assim, palhaço? Ah, tá. Eu nunca iri no seu. Eu nunca iri no seu, mano. Ah, mano. E aí? Você pegou um Tito também, mano. Fala aí, ele pode. Você tá desanimado. Deixa eu pegar ele mesmo? Pode deixar ele fora? Não, pega ele aí, ó. Vamos parar. Não, não, não. Não, fizeram. Agora você tem que ir também, né, o filho? Você sabe que você que começou, né? Você sabe. Eu dei início a isso. Você sabe, né? Não. Posso ir ou o povo precisa cortar? Corta. Corta. Vamos lá, então, mano, pra próxima rodada. Vai, pode mandar aí, mano, os próximos emotions. Vai. Preparado? Vai, deixa eu ver. O Ninja na lua. Eu não sei nada, eu não sei o que que é. E eu no trevinho. Um gatinho na nuvem elétrico. Mano, não é possível que o Xará vai me trollar duas seguidas. Eu vou no Xará. Não é possível que você me trollar duas seguidas. Eu vou te matar, Xará! Nossa. É porque ele parece um gatinho. Eu acho que o Xará foi melhor, mano. Ele é Dark. Eu confiei em você. Nossa, o cara mandou um prox. Não confiou, não? Eu te dei um Blacifalon na última. Não, parecia que era só eu, mano. Não, me spawne aí o Weavile, não. Beleza, Xará. Ah, verdade. Beleza, né? Não, tudo bem. Aí. Você sabia que eu nem ia do teu. Mano, mas era só você confiar em mim. Por que você não confiou? Confiar em mim. É porque eu fico de costas? Não precisa ficar de costas, mano. Não é como você conseguisse ver o que você está fazendo. Ah, tá, vai ver. Ah, tá vendo. E se você tiver uma câmera ali, hein? Tem, mano. E na árvore. E se você tiver. Eu ia dar um reflete, né? Certeza que tem. Ele não colocou mod câmera. É, ele botou o câmera mod lá. Ah, tá. Meu, eu já vou no Trevor, já. Pera, não, pera. Você já caiu. Ah, não, mano. Já acabou o teu, João. Já. Manda aí, então vai. Então toma, vai. Aí eu sei do... Não é fácil, mano. Não tive muita ideia. Ah, mano. Eu vou escolher o Trevor e não vai ser o que eu estou pensando. Vai, Deguio. Sim, sorte, cara. Por que que pra ele se lança os amazentas? Hã? Por que que pra ele se lança os amazentas? É, porque reclamaram? Mano, a minha sorte foi que o Trevor falou que ele não teve muito tempo. Vai, então, mano. Preparado, Trevinho? Preparado. Vamos ver os Pokémon Run que vocês me deram. Então pega aí, vai. Eu vou de novo no Rolf, mano. Só por causa do Wows aí que ele me mandou. Eu até sei qual que é o que eu acho. Eu vou no do Xará, mano. Aê. Sabia. Óbvio. Ó, mas então te comprou, mano. Por que que pra mim todo mundo manda ruim e pra vocês estão colocando bom, mano? Porque o Trevor manda um negócio bom pra mim aí. Ah, mano. Eu tinha mandado bom pro Trevor, ele manda um Pikachu pra mim. Ele comprou, a gente tá. A gente não tá falando nada. Não, né? Tô percebendo isso, mano. Ah, vai. Última rodada. Na próxima rodada, já que eles tão de complô mesmo, né? Tão um saindo no outro. Tem que escolher errado, meu filho. É, escolher errado. Hum, deixa eu dar uma olhada no Trevinho. Cara, não faço ideia, mano. Mas não é possível que você vai me trolar três seguintes. Eu vou e você. Será? Tá, tá. Eu vou que eu vou. Eu sou legal. Vai, não vou chato nessas vezes. Ainda bem que eu não fui no Trevinho. Fez de dica. Nossa. Mas ele não é ruim. Ah, não. Ele é o pior lendário. Ele é bom depois de 30 turnos. Nossa, fala aí, Chiquinho. O Zé, né? O Kispawn. Tá, agora bota Pokémon bom pra mim, tá? Não, você colocou Pokémon ruim pra mim. Só eu agora. Eu vou escurei você. É o Kispawn. É o Kispawn, né? É o Charana. Ah, não. Não, ah, não. Será que me deu título? Ah, não. Mas será que me deu pedi, Fernandinho? E o Vile, né? Chiquinho, então se lê nessas emotions, vai. Vamos ver o que meus amigos botaram pra mim. O céu é um Tundurus e o do Wolf. Nossa, o tempo ficou legal. Caraca. E aí, Chiquinho? Eu... Eu vou no do Wolf. É o Moltres, né? É o Moltres, mano. Aê, tá. Eu sinto que eu não devia ter lançado um Moltres pra você, mano. Eu nem ia espada. Eu devia, relaxa. É, devia, né? Vou espalhar aí pra nós. Ah, eu? Espera. Não, eu morro. Que dia que espalhar eu espalhar aí pra ele? Ele não gosta de usar comandos. Ah, ô, louco. O Sharnass é mó bom. É mó bom. Vai, cadê o Moltres? Ah, ah, não. Era o Moltres, é verdade. É o Tundra. Vai, cadê o Moltres. Moltres, 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 Moltres. Eu não paro, ele é trebatalha. Errou. Não! Adeus, Moltres. Espera, espera. Pode ser a ambulância tão alto. Nossa, não se acha que eu sou o Sanzi. Olha lá, o outro. Olha, tá vendo? Mira o outro. Ah, saiu. Ele tava indo pro show, mano. É o Tunduró. Tunduru e Tunduró. Última roda do Trevor, né? Vai. Tunduró do Trevor, né? Tanto faz quem escolher agora. Colou. Desistiu, desistiu, desistiu. Já era. Acabou, acabou. Tá ligado já? Dependendo de coisa é Teiko, né? Ah, não. Tchau, mano. Eu tenho dois Pokémon muito meme no meu time, mano. Meu Deus. Eu tenho... Ah, não. Só um eu tenho dito. Não, é óbvio que sou. Eu tenho um também. O V. Ah, por favor, eu não de primeiro de novo, mano. Ai, eu fui. Finalmente eu não sou o boss. Ah, tava legal? Tá ligado com o seu boss. Nossa! Sai fora? Finalmente eu não sou o boss. Preparado? Preparado? 3, 2, 3, 2, 1. Já pega o espelho e permane. Nossa. Batalha de gigantes. Meu Deus. Eu tenho umas coisas aqui que eu nem sei o que eu faço. Sai fora, mano. Niau. Vou dormir. Já deixa eu me ir. Vou trocar de Pokémon, né? Nossa. É que valia agora, né? Agora vai. Agora vai, mano. Nossa. Dragon Peel, se eu nem precisava. Nossa. Ó o share code. Não tenho. Errou. Nossa. Nossa, eu tô confuso. Como, mano? Niau. Acho que deve ser a mobilidade do Kindra. Não é, mano. Inhaun? Ah, não. Tira tanta vida. Parece que vai dar mais dano. Nossa, o Kaioken já acordou. Pior que não vai, mano. Então não vou conseguir dar outro Inhaun nele. Daria sim, acho, agora. Eu também acho que daria. Acho que ia dar uma suera, mano. Ah, fi. Ah, fi. Deixa eu pensar. Não pensa muito, não. Será que sim? Nossa. Eu achei que eu ia recuperar bastante vida, mas... Mais rápido, mano. Tá bom. Nossa, vamos na batalha dessa versão. É mais fluida, né, mano? Nossa, eu ia dar um confuso de reinit. Ah, não. Não tem mais ataque. Esse é o super efetivo? Sério? Esse é o super efetivo? Toma struggle. Nossa. Chama New Vile. Chama New Vile. Então, Chiquinho. Soma rápido? Soma rápido? Soma rápido? Nossa, mano. Esse Wind? Soma e não tirei nada de vida. Dragon Call. Oi? Sai fora. Oi? Sai daí. Geomence. Geomence. Dá pra dar mais um! O Geomence aumenta a defesa e especial ataque? Aumenta tudo. Nossa. E agora? Mumblash! Meu Deus. Deve ser muito forte. Nossa. Mais um! E aumenta a defesa espiritual, mano. Você vai dar doido dano mesmo? O Geomence aumenta a defesa espiritual. Ah, eu usei ataque errado, mano. Eu tenho skink. O único que eu tenho... Eu tenho skink, cara. Não! O único que eu tenho que é bom... Não vai funcionar. Acabou. Nossa! Mano! Mano! Esse Kaliwack Shadow! Se ele pega uma kill ali... Eu tinha ido demais de uma maneira. Nossa, mano. Não tinha, né, Chiquinho? Não tinha. Tava sem ataque. Você ganhou de mim, mano. O cara reclamou. Mas eu tenho um Pelipper. Vai. E daí? Vai. Você vai ser valendo. O cara ganhou de mim, mano. Ah, eu tenho um... Vamos lá. Cara, eu... Até... Vou transformar uma multidora em água, vai. Por que, mano? Só porque eu não tenho nada pra derrotar um psico. Ah, eu tinha psico. Vou voltar, né? Vou voltar, mano! Não gostei. Não pode. Cara, o Psystrike vai tirar a vida de muita coisa aqui. Mas eu acho que ele não tira a vida do meu coisa. Vamos ver. Vou voltar! Nossa, cara. Que isso? A Lysphere é muito top, mano. Nossa. Calma aí. Mano, esse Mewtwo, mano! Sai daí, mano! Mewtwo tá top, hein? Ah, deu pra fazer change ela. Certeza. Ah, não. Vai change ela. Começa. Foi change ela. Ah, lá vem. Olha o Jaumance. Mano, é bom que eu tô derrotando todos os pokémons que vêm esse Jaumance aí. Nossa. Vai embora! Pelo amor de Deus, mano! Esse Mewtwo... Eu vou tre... Quero puxar um dito do moço. Quero puxar um dito do moço. É, só pra ele ir embora de uma vez que ele não fez nada na minha vida. Olha. É bom. Uau, eu cheguei o Mewtwo. Nossa, mano! Cobalho! Cobalho! Nossa, mano! Cobalho! Ah, o cara tem um raikwaza, velho. Nossa, que raikwaza meme, mano! Nossa, pior que nada que eu fizer aqui vai adiantar. Eu vou perder. Sério? Eu vou perder. Não, mentira. Sério? Sai daí! Vou voltar! Boa! Eu vou perder. Ah, ele é isso. Cara, é um sonho, rapaziada. Vai. É um sonho, calma. Swords Dance. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Sai daí, mano! Sai daí! Ah, Extreme Speed! Nossa! Nossa! Eu tava aguardando a Extreme Speed. Ele tinha que ter na Extreme Speed. Era outro. Não, tinha ainda... O... Euscarada! Ah, mano! Trazava... Mano, a gente ficou se zoando, Chiquinho. E deixou o Trevor forte. É, daí o Trevor tava forte. Deu um ar sozinho... Mano, só me dito que não tinha nada a ver, mano. Mano, eu e o Jarada, a gente tava com... Sabe qual é o próximo Pokémon? Mesmo, Chiquinho? Dois? Um, um. E por que eu tenho dois? E você... E você ainda ganhou de mim. Equipe! Seus inimigos com os melhores Pokémon. Para ex-equipar você com seus melhores Pokémon. E aí... Eles se auto-zoam. Eu não sei se eu vou contar. Mas talvez a gente vai zoar o Trevor. Vou voltar, não. Vou voltar... Ah, e vou só zoar o Trevor, não. Talvez a gente que vai te zoar, Trevor. Olha o narizinho. Oi? Oi? Agora estou. Agora estou pra você agora, tá? Olha como você está pra mim. Vou voltar? Não. Então, gente, isso aqui foi... Olha como o Ofo estaria. Então, gente, isso aqui foi mais um filler aqui no canal, beleza? É, filler, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado. Se deixem o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, cara. Ainda bem que o Milton botou um monte de Pokémon no começo. Meu Deus do céu. De nada. Amo vocês. Tchau!